Existe um problema que muito profissional liberal, autônomo, prestador de serviço passa, que é não conseguir aumentar o preço da hora. O preço da sua hora. É isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. O preço da tua hora define o teu ganho. Porque você, que é autônomo, profissional liberal, você tem um determinado número de horas por dia. Não dá para você trabalhar 80 horas por dia. Não tem como. Você tem as suas 24 horas, você tem que dormir, tem que tomar banho, tem que comer. Então você tem um número de horas limitado. Se você cobra pouco por cada uma dessas horas, digamos que você consiga trabalhar 10 horas por dia, atendendo 10 clientes e mais ou menos uma hora de atendimento cada um. Só para a gente fazer uma conta redonda aqui. Se você trabalha só dia útil, não trabalha sábado e domingo, a gente tem, em média, 22 dias úteis. Então você tem 220 horas por mês para trabalhar. Digamos que você consiga, 220 horas, digamos que você consiga cobrar, vou colocar aí 50 reais a hora, ok? 220 horas vezes 100 daria 22 mil, né? 2.200, 22.000. Vezes 50 vai dar 11 mil, metade. Então você tem 11 mil reais de ganho no final do mês, trabalhando 10 horas por dia e trabalhando de segunda a sexta, 22 dias úteis por mês. 11 mil reais. Você fala, Conrado, legal, está um salário bacana, está um ganho legal, só que eu não consigo ocupar todas as horas do meu mês, as 220 horas. Eu ocupo, em média, metade dessas horas. Porque tem gente que falta, tem dias que eu não consigo preencher a minha agenda. Então, de 11 mil, você está, na verdade, faturando 5.500, ocupando metade da hora. Então, o que muitos profissionais liberais pensam? Eu vou aumentar a quantidade de horas que eu trabalho. Então, eu vou vender para mais gente, para conseguir ter encaixe, para conseguir lotar a minha agenda. Será que você realmente precisa lotar a sua agenda? Eu já falei isso em um outro vídeo aqui. Talvez o que você precise é aumentar o preço da sua hora. Porque daí, imagina se você, ao invés de cobrar 50 reais, você consegue cobrar 100 reais. E aí, você, ao invés de fazer 11 mil, você faz, de fato, 22 mil. E se você cobrar 150 reais, você faz 33 mil. Se você cobrar 200 reais, você faz 44 mil, trabalhando o mesmo tanto. A grande questão é, como é que você aumenta o preço da sua hora para que você ganhe mais trabalhando o mesmo tanto ou até trabalhando um pouco menos, para você ter tempo para você viver também, né? Então, vamos lá, vamos entender o seguinte. Como que um cliente, ou um quase cliente, uma pessoa que está ali decidindo se vai comprar de você ou não, avalia o preço da sua hora? A primeira coisa, ela avalia por contraste. O nosso cérebro funciona por contraste. Como assim, Conrado? A gente compara uma coisa com outra e vê se uma é melhor ou pior do que a outra. Então, se você é uma nutricionista e você está cobrando 1.500 reais pela sua hora, você olha e fala, cara, é um valor justo, é isso que eu preciso. Eu quero trabalhar 10 horas por semana, faturar 15 mil na semana e no final do mês eu faturo 60 mil. Está muito justo. O problema é que talvez esteja justo para você, mas para o consumidor final, para o quase cliente, que vai negociar com você a hora, quando você falar 1.500, automaticamente o que ele vai fazer? Pô, peraí. Eu tenho uma outra nutricionista que eu consultei e ela estava cobrando 300 reais. Isso aqui está cobrando 5 vezes mais. Daí ela começa a comparar, ela faz um contraste. Só que se você cobra 1.500 reais a hora e a outra nutricionista cobra 300, o que esse quase cliente vai querer saber? Por que você cobra 1.500 a hora se todo mundo cobra 500? Ele vai querer pesquisar mais sobre isso porque ele quer entender por que essa disparidade de valor. E daí você vai ter que defender o preço da sua hora. A grande questão aqui é a seguinte. Existem algumas maneiras de você defender o preço da sua hora. A primeira maneira é, olha, porque eu tenho uma especialização na Romênia sobre carboidratos ricos e sou especializada em beterraba. E aí o cliente olha para você ou quase cliente, que ele não é cliente ainda, ele olha para você e fala muito interessante, de fato, isso faz com a sua hora valha 1.500 reais. Mas eu nem gosto de beterraba. Eu não como beterraba e eu não estou aqui por causa de carboidrato. Estou aqui para aumentar a massa muscular, sei lá. O meu lance é proteína. Não sei. Ou seja, você tem alguma coisa que vale muito, mas não para aquela pessoa. E daí, para ela não é relevante essa sua especialização, essa sua super especialização. Para ela, a nutricionista de 300 reais que não tem essa especialização em beterraba, já está ótimo. Já resolve o problema dele. Então não adianta você fazer milhares de especializações na Romênia, seja onde for, e isso não ser relevante para as pessoas que querem comprar de você. É legal você fazer especialização, sim, mas em algo que seja muito relevante para um determinado público. Então esse é o primeiro ponto. O valor da tua hora pode aumentar caso você tenha uma relevância muito maior para um determinado público, não para qualquer público. Agora, digamos que você, nutricionista, você tenha uma especialização em transtornos alimentares, bulimia, pessoas que, por exemplo, comem e colocam tudo para fora daquilo que comeu, por exemplo, um transtorno alimentar. E aí você tem uma especialização que você é super, super estudiosa nesse tema específico. Eu não tenho transtorno alimentar, ou seja, para mim, essa especialização que você fez não vale de nada. Eu prefiro pagar ali a nutricionista de 300 reais. A questão é, se eu tivesse transtorno alimentar, eu já veria um valor maior na sua especialização. Eu já falo, nossa, que interessante, eu tenho isso, eu tenho essa questão. Obviamente que eu vou preferir me tratar com uma nutricionista que tem especialização em transtorno alimentar do que uma que não tem especialização em transtorno alimentar, mesmo ela sendo mais barata. Ou seja, aquilo que você estuda define um público-alvo para o qual você tem mais valor. E aí ele topa pagar mais na sua hora. ou seja, tem dois pontos aqui. O que você se especializou, onde você é melhor, onde você tem mais conhecimento e o público que vê relevância nisso. Isso aumenta o valor do salário. Essa é uma coisa tangível. Essa é uma coisa tangível. É algo que a pessoa consegue tangibilizar. Ela vale mais porque ela é especializada nisso que eu preciso. a outra não é especializada. Só que existe também o intangível. E o que é o intangível? O intangível é o seu nome, a sua marca, o seu consultório, onde fica o seu consultório. Se o seu consultório é pequenininho, fica num bairro de periferia, é um consultório que fica no quinto andar de um prédio comercial no centro da cidade e o prédio nem é grande coisa. Tudo isso vai diminuindo o valor percebido da sua hora. Mas se você tem uma casa num bairro nobre da cidade, a recepção é linda, as paredes são maravilhosas, a arquitetura é moderna, etc. Tudo isso vai aumentando o valor da sua hora. O seu nome na cidade aumenta o valor da sua hora porque aumenta o valor percebido. Então, existem dois pontos aí. Existem os aspectos tangíveis e existem os aspectos intangíveis. O aspecto tangível é a especialização que você fez, por exemplo. O aspecto intangível é tudo aquilo que cerca você, o seu nome. O seu nome é um aspecto intangível, não é tangível. O lugar onde fica sua casa é um aspecto tangível, é um aspecto tangível. Só que está ali, está no meio, está no meio do caminho. Então, quando você trabalha os seus aspectos tangíveis e os aspectos intangíveis, você consegue ter mais valor percebido frente a um quase cliente de um determinado público. Isso faz com que você cobre os 1.500 ao invés dos 300 e você venda mais do que aquela Nutri que cobra 300 reais. Sai para Nutri, arquitetos, advogados, etc, etc, etc. Como que você aumenta o valor da sua hora? Olhando primeiro para o público. Qual o público que eu quero atingir? Ah, eu quero atingir esse público aqui. Legal. Então, qual é a especialização que você tem que fazer? Qual é o local que o seu consultório, a sua casa, o seu escritório tem que estar? O que tem que ter na parede? Então, tudo na sua empresa, no seu nome, na sua especialização, no seu perfil de Instagram, no seu LinkedIn, etc, tem que estar sempre voltado para os desejos e as necessidades de um determinado público que você quer atingir. mães com filhos pequenos, mulheres que têm mais de 40 anos, homens que querem construir a casa ao invés de comprar uma casa nova, etc. É aquele público. E quando você escolhe um público, você trabalha para ser o ou a mais relevante para aquele público específico. Isso aumenta o valor da sua hora. E depois você cria um nome, um nome forte para aquele público específico. Então, por exemplo, o meu nome, Conrado Adolfo, ele é muito forte para quem? Para donos de pequenas e médias empresas. Ah, Conrado, e para quem é executivo e multinacional? Os caras nem me conhecem. E para quem é C-level em empresas que faturam mais de 5 bilhões nem me conhecem. E para um dono de uma empresa que fatura 150 mil mês e que é uma empresa de varejo ou uma empresa de serviços e que é uma média empresa, uma pequena empresa? Eles me conhecem. Para esse público, eu sou muito mais relevante. Então, isso que eu estou falando para você aqui não é relevante para um executivo, mas é relevante talvez se você for médico, advogado, arquiteto, personal trainer, etc. Um profissional liberal, um autônomo, um prestador de serviços porque eu sou relevante para públicos de donos de pequenas e médias empresas e profissionais liberais, autônomos e prestadores de serviços. Não sou relevante para quem é do departamento financeiro de uma pequena empresa. Não sou relevante para quem é para quem fatura 1.500 reais por mês. Não sou muito relevante, sou um pouco, mas não muito. Eu escolhi um público e a partir daí tudo que eu falo, tudo que eu estudo, tudo que eu faço é para esse público. E aí sim, a minha hora, o valor da minha hora sobe muito. Se você me conhece há mais tempo, você sabe que o valor da minha hora, a quantidade de receita que eu faço por hora aumentou muito ao longo dos últimos 10 anos. Por quê? Porque eu venho cada vez mais me especializando mais em um público cada vez mais específico. É isso que você tem que fazer também. Espero ter te ajudado com essa aula sobre como que você aumenta o valor da sua hora, o que reflete no preço dela, valor percebido e preço. e se você gostou, se você tem alguém que precisa desse conhecimento, faz o seguinte, marca o nome dessa pessoa aqui embaixo, se você estiver no Instagram, se você estiver no YouTube, pega o link, compartilha com essa pessoa, salva o vídeo, curte, clica no gostei e etc. E a gente se vê na nossa próxima aula. Um dos principais segredos para a sua empresa vender mais é a sua equipe de vendas ter um script de vendas que converta, que venda, que faça o cliente comprar. E é exatamente isso que eu vou ensinar para você no meu próximo curso Scripts que Vendem. Então, clica em algum botão que tem aqui em torno desse vídeo para você saber mais sobre esse mais novo curso que eu vou dar para a sua empresa. Transcrição e Legendas por Querida Criança